Quase duas décadas depois do fim do apartheid, as comunidades negras e brancas da África do Sul formam uma democracia multicultural. Mas a criminalidade e as desigualdades mantêm-se altas. Cerca de 43 homicídios são registados todos os dias, na maioria nos bairros da comunidade negra. Os grandes proprietários e bairros brancos são alvos de assaltos violentos. O rendimento de uma família branca é seis vezes superior ao de uma família negra. O sistema educativo sul-africano está minado por desigualdades. Os estabelecimentos privados proporcionam uma educação de topo inacessível à maioria negra. O ensino público padece de má formação dos professores, de falta de meios e de salas sobrecarregadas de alunos. Esta situação agrava a taxa de desemprego já muito elevada. Mais de um quarto da população ativa estava sem emprego no primeiro trimestre de 2013. Apesar do Estatuto de Potência Económica, a África do Sul enfrenta um crescimento e uma moeda fracos. O país tem ainda outros problemas, como por exemplo a violência doméstica e sexual. Mais de um homem sobre quatro reconheceram já ter violado, um crime que no país tem uma das taxas mais elevadas do mundo. também o vírus da SIDA afeta mais de 5 milhões e meio de sul-africanos.